Música 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 Foco um milhão e na canção Onde do firme e gandona sem frão Onde do pau, o casicote que fica Suave é biga e tremolão Bez o avão, tendo nação Compra em um caio e compre na maçã E dessas meninas que vêm na viajinha E bola bundão O que ela quer uma baça, o que ela quer O que ela quer uma bolsa da maway Quero com a peça de amador O que eu quero é ser rico demais Oh, você canta plantar Olha que essa brisa eu não quero cesar Don't te deixe o giganteur Na minha mente ocupa só a paz A minha corante parece um sol A minha corante parece um flash Olha o meu carro, tá sentando a baixa Só me vi a viagem sem express 2012, tudo passou Em 1943 Girando o mundo e parece um baby Eu tô vendo hoje e nesse que tá bravo Não faço try Faço música pra chegar no topo Fazer essa roupa pra mim que eu charro Me acabo com o meu e eu calmo não sobra Oh, 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 oh Sabe essa sequência que eu vou somar Pego minha grana e venho sonar Eu escuto bem de grana então vem xingar Hum, fé Eu não aguento escutar Fico rico com meu som E aqui tô falando a neto É, é Elas me chamam de chef Tudo virou eu não sei Mas eu sei que eu não tô na besta Fogo milhão e na calção Onde do filme rodando esse frão Tá tudo bom? Pouco esse tempo que fica suave Vem que dragulão Peso avão Tendo noção Compra em um corre Compra em uma maçã Tudo lindão Lindo e sentindo aqui Vem uma viagem É bola bondão